Meu Deus do céu, tamo no mato hoje, salve salve galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, hoje eu vou dar um papo pra vocês, é um vídeo diferente, cara, por que? Mano, eu vou me lascar aqui, nós vamos fazer um largados e pelados, eu e você? Isso aí ninguém falou nada não, eu vou te levar lá pra apresentar Tira a chapa, não, vai ter que ser assim, com dor sem valor Fala aí a real, o que nós vamos fazer? Então, tu topou o desafio, vou te levar lá na pedra mais alta de BC Rapaziada, você sabe que o Renato sobe o pico agudo lá, se preparando pros caçadores de lenda Sabe como é o nome ali? Pedra do Chupa Pedra do Chupa, então, a gente vai subir a Pedra do Chupa hoje, galera Que eu tô me preparando pro Caçador Elite, mano, eu tô muito fora de forma, barriguinha, barriguinha, o braço tá top Mano, já pra subir eu não quero mostrar a entrada aqui, senão vai vir muita gente pra cá E daí os caras começam a zoar, jogar lixo na natureza, aí é complicado Por enquanto tá top, por enquanto tá top Por enquanto tá top, né? Quer ver? Eu vou te ensinar já como é que... Vai, já sobe ali pra daí ver Família, seguinte, vamos tentar subir, eu quero me preparar pro Caçador Elite, eu tô muito fora de forma Bora, Ju, vai! Mano, essa subida aí arrebenta a hemorróida do cara, velho Arrebenta o cara, velho Mas Caçador Elite não desiste nunca, né, velho? Opa! Vamos lá! Mano, vou ter que subir esse morro aí, ó Já! E tá liso pra caramba, isso que é o foda Mano, tá liso Segura aí, Ju Ah, boto, primeiro desafio, viado Primeiro desafio O Renato vai ficar orgulhoso de ver tu subir aqui, hein? Tomara Ele vai dizer, mas o boto vai subir até lá no meu pico, lá do Paraná Lá eu quero subir de helicóptero Então Olha, cara, cara, tu tá muito em forma, viado Tá muito em forma Forma de barril, mano É alto? Acho que não Natureza, bora, galera Eu não gosto de entrar muito no mato, mano É penilongo, mosquito O bagulho é sinistro, viado Ó, chupa, tá cagando aí, bandido Tá pegando o taste Eita Mano, olha só É trilha fechada, viado Trilha fechada, mano Galera, eu já tô morrendo de cansaço Tô cansado pra caramba, né? Olha aí Tem que cuidar aqui, hein? Cobra, né, chupa? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, cobra, mano É Vamos lá Mano, tudo isso é pra nós se preparar, né, velho? Eu acho que eu lembro onde é que é Hã? Eu acho que eu lembro Bora Mano Mano Vocês acham que é fácil andar no meio do mato Com 150 quilos, bem dizendo, nas costas? É foda O cara tem que andar se agarrando nas coisas Ó E tem gente que paga pra fazer isso, né, mano? Os caras são malucos São malucos, só pode Mano Não aguento mais, João, hein? Hã? Tá perto, mano Cara, aqui, tu não aguenta 2KM? Não aguenta 2KM? Hã? Não aguento 2KM? Não aguento Eu acho que tu consegue, já Tu é forte Calma Nós trouxemos água Não sei Mano, que canseiro que eu tô, viado Viu? É a altura também, né? 2KM, galera 2KM, mano Aquela parte ali que tem o penhacho que a gente nem gravou Caralho Tá foda Tá foda? Quer desistir? Não, não Ou quer conhecer a minha pedra? Vamos conhecer A pedra do chupa A pedra do chupa Vamos lá, vamos lá Chupa Ó, eu disse que ela tá um longe, mano Falei 2KM, já Caraca É, rapaziada Galera, é foda, velho O cara acha que... Não, é, pá Mano Tá abafado ainda, né? Tá abafado E eu de moletom, tá? Hã? E eu tô de moletom Pois é, tu tá de moletom Mas tu é magrinho, né? Eu sou fitness Fitness Mano Sinistro, galera Não aguento mais, velho Não aguento mais ver verde Não aguento mais ver verde Passou um negócio ali Parece que esbarrou em mim Aham Por isso agora ali Parece que é um bagulho Passeada Não aguento mais, mano Olha que árvore louca Isso aqui Não aguento mais, mano Cadê o céu? Chupa, tá um longe ainda, viado Tá um pouco longe, viado Pô, eu tô escutando o baleiro no mato, viado O que que foi? Tem que cuidar que aqui já diz que aparecem os macacos, tá ligado? Macaco? Que macaco? Não sei O pai conta que nas antigas tinha macaco aqui Mas tinha mesmo? Todo mato tem macaco Então Mano Não aguento mais, viado Olha só Aqui a diversidade é tanta, galera Que lá nós tava vendo aquelas árvores mais da tropical, né? Daí agora a gente começou a pisar aqui, ó Em árvore de pinheiro, mano Aqui, ó Muito louco, Renato, tá vendo? Olha aí um pinheirão aí Santa Catarina é assim, mano É uma mistura de coisa Mano, eu não aguento mais, velho Não aguento mais Papo reto Renato, como é que tu consegue subir o pico agudo, Renato? Viado, se eu tiver que subir isso aí, eu vou subir de helicóptero, mano Hã? Não, se eu tiver que subir o pico agudo com o Renato, eu vou subir de helicóptero, viado Mano, do céu Vocês dançam loucos de vir aqui Caraca Ó, tem altas pedras aí Olha lá, o bandidinho tá morto, mano Ele tá morto E lá vem ele Ô, quer sentar? Ah, cara, não aguento mais, viado É? Tá arrependido, né, viado? Hã? Tá arrependido, né? Meu senhor Ô, não para de ter barulho aqui, viado Hã? Não é pra lá, é pra cá, tá Pra cá? É, mais dois kmzinhos Não aguento mais, viado Não aguento mais, cara Quer sentar, viado? Não, vamos, vamos meter no louco pra ver Rapaziada do céu, véi Tu tá de boa, né, Chupa? Não tô de boa Na verdade, eu tô meio perdido, velho O quê? Tu não vai se perder aqui, né, viado? Cuidado, eu acho que eu me perdi Ah, tu tá de bobeira Sério? Ah, mano, o Chupa não sabe nem onde que eu mato, cara Uma hora depois... Chupa, você achou? Deixa eu botar no telefone, cara Você achou já? Tá no GPS? Achei, é pra cá, ó Mais um 200 metros, chega Ah, vai se ferrar, Chupa Não aguento mais, viado Mano, eu tô com as pernas mole já, viado Começou de novo Hã? Começou de novo Começou o quê? É põe, é bicho jogando coisa Hã? Bicho jogando coisa, viado Bicho? Porra, que descida do caralho É pra mim subir depois, viado Hã? Já sabe em que é o lugar? Pode vir, viado Tá chegando Porra, tá cheio de ar agora aqui, viado Hã? Devagarinho, né, viado Hã? Depois não dá jeito pra tu subir Hã? Escutou o barulho de novo? Que? Não vai arrebentar isso aí, viado Ah, bicho Ah, ô, boto Pra que tu foi cair, viado Te agarra na árvore, homem Não sabe descontrolar, viado Vai querer parar 150 no morro Olha o tamanho do bagulho que tem ali Pra tu se segurar, viado Mano, não aguento mais, vai se fuder Aquela pedra ali? Mano, não aguento mais, velho Vai segurar 150 quanto 150 quanto não 150 quilo no morro Vai pra você ver, vai Vai, vai cair aí do morro, vai Coisa Não, eu consigo Não, ali eu quase caí, nunca cheguei a cair de verdade Aí eu vim freando Minha barriguinha tá toda suja agora, ó Nossa, eu tô sentindo o cheiro de um lugar legal aqui, mano, eu gosto daqui Ah? Eu gosto daqui Cara, que lugar louco aqui, né? Ah, aqui é só Umas grotas Mas tem que subir mais isso aí, Chuban Aí eu tô subindo já Ah, não aguento mais, Chuban Chegou ali e acabou Eu não aguento mais Ei, lugarzão Eu não aguento mais Oi, Chuban Oi Que lugar louco, né, velho Pô, eu trouxe um laringu e sim, trouxe uns frangos Mas uma sala aí, senhora Pedra, dá? Bora comer lá, pô Bora Então tá, mano Não dá pra ter que subir por ali? Mas depois desse vídeo, né? Hã? Depois desse vídeo, né? Depois desse vídeo Desde a hora que tu tá gravando lá da cidade, tua sala vai virar um... Mano, eu tô todo suado, Yaday Velho Mas isso aí é pra mim ir pro Elite bem, tá ligado? Sim, vai ficar bom Focado, velho Eu tô tentando emagrecer, mano Mas o que eu reparei aqui, galera, que a Pedra... Mano, olha o tamanho dessa toca aqui, com o Chuban Vou botar o que tem aqui Ó Olha essa toca, viado Vai até lá embaixo, viado Vai coligar, viado Ó Pô, olha essa toca, viado Chupa, vai você mais um pedaço ali, que você é magrinho Ali embaixo pra mostrar a toca Viado, tem uma toca muito louca ali, velho Ô, tem que cuidar, cuida bicho, hein, viado Mas tem as jaguatiriques Não, jaguatiriques eu não tenho medo Não tem medo de jaguatirica? Hã? Sou amigo delas É, amigo delas, vai lá, Mike Quer fazer amizade com os macacos? Macaco, eu deixo pra mim que eu... Tu me grava ou eu te gravo? Não, tu grava, vai lá O que que tu quer que eu grava lá? Toca? Toca, vai lá Olha só a toca que loucura lá embaixo, velho Tu pra apresentar a pedra, não toca Toca, tu vai te apresentar de noite Ai, meu Deus do céu Olha o que eu falei, mano Vou ver a tua toca à noite Olha aí, galera, que loucura Cara, olha o escuridão Eu não vou descer lá, viado Eu não vou descer lá, não Pô, é perigoso, mano Imagina isso aí à noite, chupa Cara, tem um barulho de asa ali, velho Hã? Vai lá, eu não vou lá Não, deixa quieto, eu não vou Isso aí às vezes pode ter bicho que mora aí, viado Parece barulho Ó Vão sair Tem alguém aí? Ah, bateu no tabu É bicho? Hã? Mano, nós estamos num lugar aqui, galera O que que eu acho, mano? Olha o barulho lá embaixo Como o lugar é alto e é pedra, pode ser urubu É batendo o asa, sei, viado Batendo o asa, teu rabo Mano, melhor vamos fazer, vamos terminar o vídeo Viado, aqui nós estamos num lugar nativo, tá ligado? Ninguém vem pra cá, né, chupa? Não, aqui não Muito raro E o bagulho é louco, velho Bora Vamos subir, vamos subir lá Mano, pode subir? Bora Galera Chupa tá lá em cima já Vou ter que subir isso aqui, velho Mas olhando no vídeo não é tão alto Mas é alto sim, cara E é muita pedra ali, velho Tá ligado? Então eu vou tentar subir agora, mano Não aguento mais, velho Não aguento mais, na moral Caraca, viado Depois tem que voltar ainda Tentar subir aqui, ó Tem essa raiz Ô, chupa, cadê tu, viado? Oi? Me ajuda aqui, desgraçado Mano, tudo pela lixo, mano Eu vou emagrecer um pouco mais Quero emagrecer Quero ir firme pra lá Nas lendas Vem cá, me ajuda aí Me ajuda aqui, pega minha câmera, viado Vem cá É alto pra caramba, viado Quero só ver essa paisagem Se não der boa, olha É bonito, não é, mo Eu esqueci de ti aqui embaixo, velho É, eu vi É alto, é muito alto, viado É muito alto, viado Pegar tudo? Pegar minha câmera Daí Daí eu, pelo menos, vi com as duas mãos soltas, tá ligado Opa Não vai cair, bebê Olha lá, cara O boto tá lá embaixo, viado Tadinho Ô, pior que eu tô de moleta Hã? Não tem que segurar? Pior que eu tô com dó dele, mano Sobe, boto Dois mil anos depois Caraca, mano Não tem que segurar, chupa Não tem? Depois que tu passou essa aí, tu consegue, boto Olha isso, mano O boto tá lá embaixo, tá um viado Ele gosta de grudar em árvore, ali Olha lá, olha lá Lá ele já segurou na árvore e caiu Agora vai cair de novo, você vê? Meu Deus Caraca, viado Tu vai conseguir, mano Esse aí é o pedaço pior, boto Vai, boto Vai, boto Chegar aqui em cima Eu deixo tu ficar sentado Caralho, viado No meu colo A galera do teu vídeo não viu a paisagem ainda, tá? Quero ver a hora que tu chegar aqui em cima e te mostrar pra galera Olha lá, botão Esse é o desafio Desafiei o boto e subi na minha pedra, mano A pedra da rapel Subiu, subiu E lá vem ele Olha lá Olha lá Olha, já vem com meu Deus Porra Ficou de cara, né? Olha isso, mano Olha o Visu Nunca ninguém te levou nas alturas assim que nem eu levei, né? Mano do céu Top Vou deixar o teu inscrito só e ver a tua cara Não vou deixar ele ver o... Deixa eu respirar um pouco E aí? Mano, que lindo o cara aqui aqui em cima Lindo? Ei, eu tô orgulhoso de ti, tá? Por quê? Eu cumpri o desafio, te desafiando o vídeo, velho E é alto, hein, mano Alto, né? Viado, se cair daqui, morre? Não, não é bom nem cair, porque vai ter que morrer, tá ligado? Rapaziada Se vocês querem ver essa paisagem, mano Vou mostrar só a altura Não vou mostrar a paisagem Vou mostrar só a altura pra vocês Olha isso aqui Olha isso aí Ó, tá vendo lá a beiradinha, ó? Mano Se vocês querem ver essa paisagem Se liga no próximo vídeo Que eu vou descansar E vou fazer a carne Aqui em cima, mano Vai ter carne ainda? Vai Oi Mas antes eu quero descansar Mano, que altura, viado Chupa do céu Nunca tinha visto lugar desse assim Chupa, não vai tão pra beirada, viado Mano É muito alto, viado Que lindo, né? Muito alto Saca só, eu não vou mostrar lá Olha isso aqui Não mostra lá pra frente Caralho Alto, mano Alto Penseada Se você gostou do meu esforço Da minha dedicação pra subir até aqui Caralho pelo desafio Mano Eu quero ver Se você não pode filmar, teu rosto vai pegar lá Galera, é o seguinte Eu quero ver um outro gordinho com 150 quilos fazer isso que eu faço Subir É, o Gabriel não aguenta Não, né? Não Rapaziada, é muito alto Eu tenho outro desafio pra ti, boto Hã? Eu tenho outro desafio Qual desafio? Amarrar uma corda aqui e não descer Mano, eu não resisto Eu vou mostrar a paisagem pra eles É? Vai mostrar? Então Galera Se liga Nessa paisagem, mano Cara, vocês estão entendendo que é muito alto isso daqui Caiu daqui, caixão? Caiu daqui, caixão Mano, é muito alto Olha isso aqui, galera Vou aqui na beirada Cuidado, mano Ó Eu tenho outro desafio pra ti Qual que é? Ó lá Outra pedra pra nós ir Outra ali? É Bora Pra quem veio aqui, vai lá, né? Pra quem veio aqui, vai lá agora Chupa, não sai da beirada, filha da... Mano, é muito alto Vocês não tem noção, galera Ei Olha essa altura, viado Tem bicho aí embaixo, viado É cheio de bicho Galera Se vocês gostaram do meu esforço Deixa muito like aí Acho que é merecido, né, Chupa? Tô Merecido Olha a altura que isso aqui, velho Eu desafiei no vídeo lá e achei que não ia conseguir Bora, mano Tudo pelos elites Conhece essa praia, hein? Essa aqui eu conheço, mas é da ilha lá, né? Praia deserto Rapaziada, é isso aí Vou finalizar o vídeo Vou fazer um churrasco aqui aqui em cima Beleza? No próximo vídeo vocês vão ver um churrasco aqui de cima Firmeza? É nóis, galera Meu Deus do céu Eu tô cansado Mas ao mesmo tempo eu tô realizado, tá ligado? Que eu achei que eu não ia conseguir Entendeu? Galera, deixa o like aí Deixa o comentário aí se vocês gostaram do vídeo Superação, mano Nunca pense que você não consegue Você consegue, pô Vai do teu esforço Tá ligado? Você consegue fazer tudo, mano Tudo Só que você é gordinho Não, você consegue, mano Entendeu? Tudo Isso aí, família Obrigado aí Tamo junto É nóis e fui! Tchau 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 Tchau